Há 100 anos atrás, titãs apareceram na Terra e dizimaram grande parte da humanidade. Os poucos sobreviventes que restaram, construíram 3 muralhas gigantes para se proteger. Os muros eram tão grandes que chegavam a 50 metros de altura e por isso conseguiram conter os titãs e manter a paz dentro deles durante 100 anos. Até o dia que o inesperado aconteceu e os titãs conseguiram destruir as muralhas. O resumo de hoje é do filme Ataque dos Titãs e para ter a continuação com o segundo filme da saga, já deixa teu like porque a meta é de 5 mil likes. Se você quer que eu faça um resumo de Stranger Things, The Boys e Peaky Blinders, comenta a frase Eu Quero. A humanidade construiu 3 muralhas gigantes para se proteger contra os titãs. Eren é um garoto que vive na primeira muralha, só que ele não aguenta mais a vida lá dentro porque parecia que ele estava preso. Ele então chama seus amigos Mikasa e Armin e juntos eles pensam num plano para fugir das muralhas. Eren conta que não queria viver preso ali para sempre, então ele tem a ideia de fugir subindo por cima da muralha gigante, só que eles tinham que tomar cuidado porque se fossem pegos seriam executados. Eles vão se rastejando para os guardas não perceberem, só que antes de chegar nos muros tem uma cerca de arame farpado. Eren vai na frente abrindo caminho para os seus amigos até que eles chegam na frente da muralha de 50 metros de altura. Eles ficam impressionados com o tamanho da muralha e se aproximam dela, só que nessa hora os guardas apareceram e Eren começa a bater em todos eles. Quando iam ser levados para execução, o comandante dos guardas aparece dizendo que por serem adolescentes daria mais uma chance para eles, só que se tentassem fugir de novo seriam executados. De repente tudo começa a tremer como se fosse um terremoto. Começa a cair pedras da parede da muralha e eles saem correndo, até que eles escutam um grito ensurdecedor e quando olham para cima percebem o que estava causando aquele tremor. Um titã soltando fumaça aparece em cima da muralha e ele é bem maior do que o muro, tendo um tamanho de 60 metros. O titã se levanta e começa a chutar a parte de baixo da muralha. Eles saem correndo para fugir dali, só que o titã consegue destruir o muro. As pedras da muralha começam a voar, acertando em várias pessoas que estavam dentro da cidade. A guarda começa a preparar os canhões para se defenderem, só que os chutes do titã causaram um buraco enorme na parte de baixo da muralha que permitiu que outros gigantes conseguissem entrar do lado de dentro dos muros, causando pânico total. Até que a guarda dispara os canhões e conseguem derrubar todos os gigantes. Quando acharam que venceram, os titãs levantam-se regenerando e começam a ir na direção deles. Um soldado é pego pelo pé e é devorado vivo por um dos titãs. O comandante dos guardas foi pego por três titãs que os traçalharam completamente. Com os gigantes vindo na sua direção, Eren e seus amigos saem correndo para dentro da cidade. Os titãs chegam até os moradores, causando um verdadeiro banho de sangue. A população encurralada começa a ser devorada e alguns são pisoteados pelos gigantes. Eren e Mikasa vão correndo em direção à igreja para se esconderem lá dentro, só que no meio da correria, Mikasa viu um bebezinho no chão e se separou de Eren para salvar o bebê. A população desesperada começou a entrar dentro da igreja e Eren acabou sendo arrastado pela multidão, tendo que ver Mikasa ser pisoteada sem poder ajudar. A porta da igreja é trancada mesmo com pessoas do lado de fora e Eren grita pedindo para abrir porque ainda tinha espaço para mais gente, só que ninguém quer que abra. Eles escutam o gigante se aproximando até que Eren vai até a porta, encontrando Mikasa ajoelhada com um bebê no colo. Ele tenta destrancar a porta, só que as pessoas seguram para não abrir. Nessa hora, um titã sorridente se aproxima de Mikasa e parece ser seu fim, só que outro gigante causou um tremor que faz com que a igreja quase se destrua e Eren acaba caindo para trás. Desesperado, ele se levanta abrindo a porta e sai correndo da igreja, só que olhando para o lado de fora, percebe que Mikasa não estava mais lá. Para sua sorte, na hora que ele saiu, vários titãs destruíram o teto da igreja, devorando todos que estavam lá dentro. Deixe seu F nos comentários pelas pessoas que estavam na igreja. Ouvindo aqueles gritos, Eren fica sem forças e só consegue caminhar sem rumo no meio de toda a destruição. Dois anos depois, Eren e Armin sobreviveram e agora fazem parte do exército dentro do grupo de reconhecimento, que sempre fazia missões fora das muralhas. O general mostra para todo mundo que depois da invasão dos titãs, a humanidade foi obrigada a recuar para a segunda muralha com centenas de refugiados. Isso causou uma crise financeira, além de muita fome à população por ter tanta gente numa muralha bem menor. Agora a missão deles é recuperar a primeira muralha destruída pelos titãs, matando todos que ainda estivessem lá. E para isso, Ranji apresenta para eles o dispositivo DMT, que funciona de uma maneira que eles consigam voar e depois cortarem com as suas lâminas a nuca do titã, porque ali é o único ponto vital para que ele não se regenere. Ela diz que eles se juntarão à equipe do Capitão Levi, para então seguirem o caminho de retomada da muralha. Todos vão até o portão da muralha para se despedirem das suas famílias, porque poderiam não voltar mais. De noite, os portões se abrem e eles entram dentro dos veículos. Ranji fala que à noite os titãs dormem e não enxergam nada, só que o comandante diz para ninguém gritar, senão os titãs acordariam e a missão iria fracassar. Depois de horas na estrada, o comandante escuta um barulho estranho e manda pararem os veículos. Ele manda todos descerem e verificarem os arredores. Eles vão iluminando tudo em volta, até que uma garota diz que ela estava escutando o choro de uma criança. Ela vai andando na direção do choro e Eren vai atrás dela. Eles chegam em um prédio todo destruído, só que de repente um líquido cai na cabeça da garota e quando olham para cima, dão de cara com um bebê gigante comendo uma pessoa. O bebê tenta pegar os dois, só que acaba caindo de cabeça no chão e isso fez ele chorar muito alto, acordando todos os titãs que estavam dormindo. O comandante pede para eles manterem a calma, só que ele é pego por um dos titãs e é devorado vivo. Começa uma correria para fugir dos titãs e Armin acaba tropeçando. Um gigante se aproxima dele, mas um dos soldados aparece, agarrando o braço do titã e arremessando ele para longe. Eles vão correndo na direção dos prédios, onde conseguiriam usar o aparelho DMT para conseguirem voar, só que no meio do caminho eles dão de cara com um titã gigante. Até que aparece o capitão Levi, que vai voando até o titã e corta sua nuca, matando o bicho na hora. Outro titã pula de cima de um prédio na direção dele, só que nesse momento aparece uma garota misteriosa, que crava sua lâmina cortando a nuca do titã, que já cai morto. Essa garota misteriosa era Mikasa, ela conseguiu sobreviver aquele dia e entrou para o esquadrão de Elite. Eren tenta conversar com ela, mas Mikasa só ignora e sai voando dali. Eles entram num prédio abandonado para cuidar dos feridos, e o soldado Jean começa a bater no Eren, dizendo que ele quase fez o plano dar errado. Eren diz que na verdade Jean está assustado com os titãs, e com isso eles começam a brigar. Jean agarra um chute de Eren, só que ele se aproveita disso para acertar uma joelhada que deixa Jean nocauteado no chão. O Capitão Levi aparece e chama Eren para conversar, dizendo que ele tinha que usar toda a sua raiva nos titãs e não nos humanos. Eren encontra Mikasa tocando piano e diz para ela que ele está feliz de reencontrá-la, só que ela diz que naquele dia o bebezinho que ela estava segurando foi devorado vivo pelo titã sorridente. Ela levanta a blusa e mostra a mordida que o titã deu na sua barriga. O Capitão Levi se aproxima de Mikasa e ali Eren percebe que eles estavam tendo um caso. Ele sai revoltado dali de dentro até que aquela garota aparece e acalma Eren, puxando ele para dentro do prédio. Eren conta para ela sobre tudo o que aconteceu entre ele e Mikasa depois que eles se perderam no dia do ataque dos titãs. A garota diz que tem uma filha pequena que também teve que abandonar para conseguir uma pensão do governo para a menininha depois de entrar no exército. Ela se aproxima de Eren, perguntando-se quando eles voltassem para casa se ele queria ser o pai da filha dela. Nessa hora, Eren vê um olho gigante que quebra a parede, mordendo a garota pelos pés e a engolindo completamente. Os titãs conseguiram cercar completamente a cidade, deixando-lhes presos dentro do prédio. Os soldados correm para colocar o equipamento DMT para o combate e começam a voar pelos prédios na direção dos titãs. Capitão Levi sobe até a varanda e de lá ele voa até a nuca de um titã, fatiando sua pele. Só que ele dá de cara com outro titã que tenta acertar um golpe, mas Levi consegue desviar. Ele enrola a perna do titã, fazendo com que ele caia no chão e logo em seguida faz um corte na sua nuca. Mikasa vai voando pelos prédios e consegue salvar um soldado antes dele ser devorado vivo. O soldado Sanagi usa o seu machado para cortar os dois calcanhares do titã, deixando ele completamente imóvel no chão. Todos ficam em choque vendo uma garota ser esmagada na parede depois de um tapa do titã. Usar os explosivos é o único jeito deles conseguirem vencer os titãs em uma batalha a longo prazo, então o general pede a todos que protejam o caminhão que estava com os explosivos dentro. Enquanto isso, um casal é atacado e o homem acaba morrendo. A mulher fica arrasada com a morte do seu namorado e jura que vai matar o titã que o matou. A Hanji vê uma pessoa encapuzada roubando o caminhão de explosivos. Nessa hora, a mulher que perdeu seu namorado acendeu o pavio dos explosivos e entrou dentro do caminhão, expulsando o ladrão dali. Ela sumiu o volante e dirige em direção aos titãs, causando uma explosão que destruíram as pernas deles. Só que o ataque não funciona, porque as pernas dos titãs começaram a se regenerar de novo. Jean e Eren estão presos no topo do prédio cercado de gigantes. Jean se desespera vendo pessoas sendo comidas e tenta pular do prédio, só que Eren segura ele. Tomando coragem, Eren finalmente salta pra cima dos titãs pra começar o seu ataque. Ele atrai toda a atenção dos gigantes e com a ajuda do Capitão Levi dando instruções pra ele em cima de um prédio, Eren vai pra cima matando seu primeiro titã. O problema é que ele acabou se distraindo e um dos gigantes arrancou a sua perna, arremessando Eren pra longe. Ele cai em cima de um prédio sangrando muito e sem uma das pernas, impossibilitando ele de sair dali. Quando os soldados olham pra um dos prédios, eles percebem que Jean tá completamente cercado de titãs que tão quase conseguindo pegar ele. Armin consegue pensar num plano e os soldados começam a bater seus equipamentos pra chamar a atenção dos gigantes. Quando um deles é atraído, uma soldada atira flechas nos seus olhos e Sanagi com seu machado corta seus calcanhares, dando a brecha que Jean precisava pra fugir e cortar a nuca do titã. Eles se reúnem pra fugir, só que de repente Armin é pego por um dos titãs. Eles atiram flechas no gigante, mas nenhuma delas acerta. Sanagi tenta cortar os calcanhares, só que o desse titã parecia indestrutível. Jean usa suas lâminas pra enfiar na nuca do titã, mas ela parece uma pedra e não corta de jeito nenhum. Eren vê seu amigo nessa situação e cria forças pra se levantar. Quando Armin já tava caindo dentro da boca do titã, Eren aparece segurando seu braço e arremessa Armin pra fora enquanto ele é engolido pelo titã. No estômago do bicho, Eren sobrevive encontrando o corpo da sua amiga que foi devorada no prédio. Encurralados pelos titãs, Armin mostra pra Mikasa o braço de Eren e diz que ele foi devorado. Mikasa com muita raiva começa a matar todos os titãs que ela vê pela frente, só que o gás do seu DMT acabou e ela cai com tudo no chão. Ela se levanta, mas nessa hora um titã se aproxima dela e não tem mais pra onde fugir. Até que o titã começa a sentir algo na sua barriga, parecendo querer vomitar alguma coisa, e é nessa hora que de dentro dele surge um braço arrancando sua cabeça fora. O corpo do gigante explode, surgindo dali de dentro um titã bem mais alto e muito mais forte. Ele sai correndo e surpreendentemente arranca a cabeça de outro titã com apenas um soco e finaliza com um pisão na cabeça que tava regenerando. Ele é mordido por outro titã, mas acerta uma cotovelada e acaba com ele no soco. Os titãs começam a o cercar, só que ele é muito mais forte que qualquer um e com muita facilidade vai acabando com todos eles. Um deles agarra sua barriga, mas com uma mordida na nuca ele neutraliza o gigante. Com chutes e socos ele destrói cada titã que vê pela frente com golpes incríveis, mostrando que ele é um titã consciente. Depois de acabar com alguns gigantes, os soldados ficam em choque e se perguntando do porquê que aquele gigante tava do lado dos humanos. De repente ele corre na direção dos soldados e segura Mikasa pelas mãos, só que o gigante começa a sentir uma fraqueza que faz ele largar a Mikasa e desabar no chão. Os soldados descem do prédio, indo na direção do corpo. Mikasa vai até a nuca do gigante, abrindo ela no meio e de dentro dela sai Eren completamente vivo, mostrando que ele era o titã. O ponto fraco dos titãs são a nuca, porque é ali que fica a pessoa que o controla. A bolha começa a estourar e todos ficam chocados com o poder de Eren. O filme acaba assim, mas se você quer a continuação de Ataque dos Titãs pra saber o que vai acontecer com Eren e como eles vão fazer pra sobreviver em meio ao mundo infestado de titãs, já deixa seu like pra parte 2 porque a meta é de 5 mil likes. Ah, e comenta a frase, eu quero. Pera, 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 vou te apresentar duas opções de filmes pra você votar nos comentários se você quer a opção 1 ou a 2. O filme número 1 se chama Solo. Esse homem tá indo surfar em uma ilha bem isolada, só que ele acaba sofrendo um acidente e caindo de um penhasco. Na queda ele fratura a bacia, o que o impede de andar. O problema é que ali não tinha sinal de celular pra pedir ajuda. A maré tava subindo e o puxava em direção ao mar. A gente vai acompanhar a jornada e tudo que ele fez pra conseguir sobreviver. O segundo filme se chama Arrebentando na Prisão. Nessa história, a gente vai acompanhar um homem que acabou de ser condenado a 6 anos de prisão e com medo dos presos, ele acaba treinando artes marciais pra estar preparado pra sobreviver. E aí, vai escolher o primeiro ou o segundo filme? Esse foi o recap de hoje, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.